Olá, meus amores, tudo bem? Estou gravando hoje em outra qualidade, que é do celular, porque o nosso assunto é o quê? Este cabelo. Eu recebi sempre, né, gente, várias mensagens de vocês perguntando, mulher, o que você faz pra ter esse cabelo tão grande? E eu vou deixar, inclusive, uma foto de quatro anos atrás, como estava o meu cabelo, e eu vou contar tudo o que eu fiz pra chegar até aqui, na cor, no comprimento e na saúde dos meus fios. Então vamos lá. Primeira coisa, gente, o meu cabelo na cor natural. Ele é um loiro escuro, vou deixar uma foto de referência aqui também, porque as fotos que eu tenho na qualidade eram horríveis, então não dá pra ter a certeza mesmo, assim, fiel, sabe, da cor que realmente era o meu cabelo. Então vou deixar a referência aqui da cor mais próxima que era o meu cabelo. Quando eu estava na adolescência ali, né, nos 18 anos, acho que 17 mais ou menos, eu coloquei na minha cabeça que queria pintar o cabelo de preto, pintei, preto azulado. Tem o quê na cabeça? Não sei, né? E fiquei assim, como essas fotos que vocês estão vendo aí, parecendo uma vampira, porque minha pele ficou muito mais clara do que já é, né, nota-se que a minha pele é super clara. E beleza, eu gostava porque deixava o cabelo bem hidratado, só que conforme eu fui estudando visagismo, colorismo, eu entendi, né, que não era a cor mais ideal, assim, pra harmonizar tanto com a minha personalidade, quanto com a minha beleza, os meus traços em si. O que eu fiz, coloquei na cabeça que ia tirar, e o produto que eu usei pra remover o preto foi esse aqui. Nem sei se vem demais, ele tem um cheiro bem ruim. Danificou um pouco o cabelo, mas, né, quando a gente quer fazer caquinha no cabelo, a gente não para por aí, eu comecei a fazer o quê? Luzes! O cabelo nem estava muito recuperado, e eu fiz luzes. E lá se foi os meus fios, né, e eu tive que ir cortando, cortando, pro cabelo não ficar tão desgranhado nas pontas, né. Aí, gente, foi tinta em cima de tinta, fiz várias coisas, até que me deu outra louca, eu falei, hum, por que não ficar ruiva, né? Foi bem na época que a Bianca Andrade ficou ruiva, eu acompanhava ela lá, muitos anos atrás, e eu falei, vou tentar. Na época eu falava, eu falava meio laranjado, eu não sei, acho que eu não vou gostar, mas passei. Quando eu passei pelas primeiras vezes, eu usei uns tons mais escuros, tipo 6.4, por aí, aí de várias marcas, né, e o cabelo foi ficando super manchado, cada dia eu passava uma tinta diferente, foi ficando bem avermelhado, vou deixar umas fotos de referência aqui também, até que com muita paciência, persistência, fui cuidando, hidratando o cabelo, entendendo um pouco mais, né, sobre os cuidados, porque eu não ligava, gente, o condicionador que tinha, o shampoo que tinha no banheiro, era o que eu passava, né, e cronograma capilar, nunca nem ouvi falar. E eu não cuidava mesmo, amarrava de qualquer jeito, dormia com o cabelo molhado, e o cabelo crescia, mas não crescia com aquela beleza, sabe, não crescia, assim, saudável, como ele é hoje. Enfim, com muita luta, né, sem descolorir o cabelo, né, depois disso, que eu pintei de ruivo, eu fui só passando tinta em cima de tinta. As tintas que mais se aproximaram desse tom aqui que eu tenho hoje, na época, né, pra eu igualar tudo, foi as tintas da Ígora, vou deixar os números aqui de referência também, mas se eu não me engano, 7.7, 7.4, 7.8, e eu fui passando. E ali foi, né, gente, o meu cabelo ia crescendo, e eu só ia retocando a raiz, e tentando cobrir um pouco, né, daquele manchado mais pro avermelhado. Com muita luta, né, agora já faz o que, uns seis anos, sete anos, mais ou menos, ou até mais, acho que eu tô ruiva. É, o meu cabelo já tá bem uniforme, né, aí eu fixei numa tinta, que foi primeiramente a 8.44 da Phelps, eu passava por muito tempo ela, ela começou a ficar escassa, eu não acho mais, não sei o que aconteceu, a Phelps também não me notou, não me mandou, e eu tive que mudar. Foi aí que eu conheci a Max Line, e a cor que eu uso é a 8.44, e a cor que eu uso atualmente, aí o que que eu faço, gente, hoje, né, que o meu cabelo já tá super adaptado ao ruivo, não preciso descolorir nem nada, eu passo a tinta com a OX 20 volumes no comprimento, com um pouquinho de creme, tá, porque o meu cabelo é seco e poroso, tem bastante frizz, então eu acho que quando eu pintava todo, sempre com OX de 30 volumes, ele ficava mais ressecado. E na raiz, né, só o retoque mesmo, eu uso a mesma tinta com OX 30 volumes. Então é isso, basicamente, que eu faço, gente, e pra quem tinha curiosidade, eu não uso matizador, não, gente, não uso matizador, o meu cabelo segura muito bem tinta, obviamente, que é pelos meus cuidados, então tá aqui o segredo, a partir de agora desse vídeo, você vai entender o que que eu faço pra tinta durar tanto, sem precisar matizar, e tem motivo, né, do porquê que eu não matizo o meu cabelo, já matizei algumas vezes, vou deixar aqui os matizadores que eu já usei, e não ressecar o meu cabelo, mas a maioria resseca, gente, a maioria resseca, danifica o cabelo. Então pelo fato de eu entender melhor o meu cabelo, que ele é um cabelo seco, eu evito o máximo possível de química, então a única coisa que eu faço é a cada 30 ou 40 dias, depende do crescimento ali do meu cabelo, eu retoco a raiz e dou essa avivada, assim, no restante, desse jeito que eu falei. Raramente, tipo, a cada 3, 4 meses, 6 meses, que o ruivo desbotou muito, ou que eu lavei demais, tipo, verão, aí eu pinto inteiro, tá, mas eu deixo, assim, ficar quase loira. Então vamos lá, né, quais são os cuidados que eu tomo com o meu cabelo hoje? Primeiro, gente, não dormir com o cabelo molhado, tá? Raramente, assim, em casos muito extremos. E o que que eu faço, né, eu não durmo com ele encharcado jamais, mas se ele tiver um pouquinho úmido ali, eu enrolo, faço, tipo, aquela toca de nero, né, que as meninas que cuidam de cabelo sempre fazem, e o meu cabelo acorda praticamente seco, mas ele não fica tendo atrito no meu travesseiro, na minha fronha, tá? Troquei também a minha fronha por fronha de seda, que ela ajuda também a deslizar mais o cabelo e não suga toda a umidade, né? Meu cabelo é seco, então não dá pra sugar essa umidade. Uso também esse produto aqui, da Truss. Esse produto aqui vai fazer um mês, mais ou menos, que eu tô usando, e ele é exatamente pra isso. É o Night, que você passa do meio, tipo, do cabelo aqui, nas pontinhas, antes de dormir. Ele é tipo um creminho mesmo, gente, não é óleo, não pesa. No outro dia você acorda, parece que você não passou nada, não precisa lavar o cabelo, tá? É só pra não ter mesmo esse atrito e o seu cabelo não perder a umidade enquanto dorme. Porque eu me mexo demais, gente, eu sou a louca, eu durmo assim, olha, de um jeito acordo lá no pé da cama. Então, isso acabava com o meu cabelo. Acordava, a ponta dele tava assim, né? Por mais que eu tivesse hidratado no dia anterior, então era bem complicado. Aí, os cuidados que eu tomo a mais, né, óbvio, tô sempre tentando fazer um cronograma capilar, né? Não faço assim, com aquela precisão que deveria. Mas eu faço hidratação, nutrição, restauração e vou intercalando produtos. E eu vou deixar aqui na tela, passando também todos os produtos que eu tô usando atualmente, tá? O meu cabelo, ele é um cabelo assim, de lua. Então, ele gosta de variar, de fazer eu gastar o meu dinheiro pra comprar produto diferente. Então, eu vejo que se eu tentar usar o mesmo produto, tipo, ai, uma semana a fio, não dá certo. Eu tenho que intercalar, porque ele vai sugando propriedades diferentes. Então, os produtos bases, que eu sempre uso, nunca troco, tipo, vai fazer, sei lá, um ano mais ou menos, são esses aqui que tá passando na tela, tá? Um deles é o da Afrodite, que é maravilhoso e também uso, tipo, uma ou duas vezes na semana. Outros são essas linhas aqui da Maxline, que também são incríveis. E eu intercalo, né, esses xampus mais de limpeza, xampu mais hidratante. Porque o xampu que tem essa limpeza profunda, geralmente os transparentes, no meu caso, gente, eu vi que saía mais rápido a coloração. Então, é aquele xampu que você passa, lava, você vai enxaguar o cabelo, você vê saindo um pouco da tintura, né? O ruivo, gente, ele também tem alguns cuidados especiais, porque ele vai oxidando, né? Então, ele vai escurecendo. Quando eu pinto, ele fica bem vivo, vou deixar até uma foto de referência aqui. E quando ele já tá desbotando, que é o caso de agora, ele já tá começando a desbotar, já vai fazer, acho que um mês, praticamente, que eu retoquei. Então, já tá quase na hora, só que não cresceu muito da raiz. Então, eu deixo crescer, pelo menos, um pouco mais, né? O meu cabelo cresceu muito mais, gente, isso aqui tá acontecendo, não tá crescendo muito. Vou até tomar algumas vitaminas, que isso ajuda muito, tá? Se hidratar, comer coisas saudáveis, tomar vitaminas pro cabelo, né, específico. Ajudam muito também, colágeno também ajuda demais. Quando eu tava tomando colágeno certinho, assim, todos os dias, meu cabelo cresceu igual grama, sabe? Então, é tudo isso. Eu vejo que não é uma coisa só, né? Pra eu sair disso aqui, pra chegar nisso aqui, isso, foram quatro anos, gente. Quatro anos. Então, foi, assim, um processo muito grande de adaptação, também, de vergonha na cara, né, pra tomar esses cuidados. Hoje, também, eu tento o máximo possível, assim, evitar o secador. Seco bem de longe, porque também esse calor excessivo, tanto de secador, quanto de chapinha, eles ajudam a desbotar a cor e perder a umidade do cabelo, fazendo frizz, ponta dupla. Outro cuidado também, truquezão aí, que eu aprendi na internet, é você fazer o pré-pull, tá? Eu não conhecia pré-pull, mas fui pesquisar, vi umas pessoas falando, falei, meu, o que que é isso? E descobri, gente, que é uma proteção pro seu cabelo antes da lavagem. Você pode fazer em todas as lavagens. Então, toda vez antes de você lavar o cabelo, você pode fazer. Eu vou deixar aqui, também, pra vocês, na tela, as receitinhas que eu faço, tá? Que pro meu cabelo funcionam como pré-pull. E, basicamente, é o quê? Você vai fazer essa misturinha, né, com os ingredientes aqui, você vai, pode intercalar de acordo com as suas necessidades. Tem inúmeras receitas do Pinterest, aqui no YouTube mesmo, no Instagram. Aí, você mistura, passa no seu cabelo, sujo mesmo, antes de lavar, e deixa, sei lá, uns 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos, vai de cada cabelo. E depois, você lava normalmente, tá? Shampoo, né, eu sempre passo duas vezes, não passa uma quantidade exagerada, mas limpa bem o cabelo, tá? Então, faço duas vezes o shampoo, enxagou, e hidrato normalmente, tá? Então, eu vou fazer, né, intercalado. Ah, vou hidratar, ou restaurar, ou nutrir o meu cabelo. Passo a máscara, deixo o tempo que está na embalagem, que eu cometi o erro de deixar, ah, de 5 minutos, ah, vou deixar 2 horas. E isso danificou muito o cabelo. Não pode, gente, deixo o tempo certinho, que diz em cada máscara, tá bom? Se não deu resultado, é porque não funcionou pra você. Eu sei, cada cabelo é um cabelo, mas não extrapole, porque isso pode perder o efeito, dar até um efeito rebote no seu cabelo. Até onde eu sei, né? Até onde eu sei, se eu estiver errado, vocês me corrijam. E também, gente, a máscara, ela não substitui o condicionador, tá? Isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha amiga Julia Dorno, cabelos de rainha. Ela entende de cabelo, tá? Muita coisa que eu aprendi de cabelo foi com ela. Ela falou, amiga, não adianta você só hidratar e não finalizar o seu cabelo. Eu faço o processo completo. Então, shampoo, máscara, né, de acordo com o seu cronograma, condicionador nas pontinhas, deixa o tempinho do condicionador também, enxagoa, tá? E detalhe, gente, também a aplicação. Eu vou aplicando o condicionador assim, ó, subindo, sabe? Começo aqui e vou subindo assim. Eu não faço assim, ó. Vi também pesquisando aí na internet. Se você ficar fazendo muito assim, ó, você abre mais ainda as cutículas do seu cabelo. Então, tem que passar o condicionador assim, ó, de baixo pra cima, deixa o tempo dele agir e depois enxagoa. Aí, antes de secar ou mesmo deixando secar natural, eu passo um leave-in, passo um protetor térmico e também deixo o cabelo lá. Então, eu passo o processo completo, gente. E é óbvio, né, gente, evitar aquela água fervendo do seu chuveiro. Isso também danifica bastante o cabelo. Principalmente se ele é seco como o meu. Então, Aline, tem que lavar o cabelo na água gelada? Pegar uma pneumonia? Não, gente. Mas tenta deixar, assim, o mínimo possível de quente, sabe? Deixa ela mais pro morno. O que que eu faço? Tomo banho e me lavo lá aqui, onde eu moro, é frio, né, Curitiba, região metropolitana de Curitiba, Paraná, sul do Brasil. Então, aqui geralmente é bem frio. O que eu faço? Tomo banho e lavo. Uau! Na hora de enxaguar o cabelo ou de molhar o cabelo, eu mexo um pouquinho na temperatura, lavo só o cabelo, assim, e saio. Senão, o meu cabelo ficava também muito danificado. E até hoje, gente, ele não é um cabelo perfeito. Eu acho que nas fotos, nos vídeos, acaba dando uma boa enganada. Porque o ruivo, ele reflete muito com a luz, né? Então, se você vê uma ruiva na sombra, é uma cor. Se você vê na luz, é outra cor. Na luz do sol, fica mais vivo ainda. Às vezes, o celular ou a câmera tem uma saturação diferente e parece que mudou o tom. Então, é bem frequente que me perguntem, nossa, você mudou o tom? Qual a tinta que você mudou? Não, é simplesmente a luz mesmo. E por isso que eu escolhi o meu celular, né? Porque eu acho que ele fica mais fiel à cor do meu cabelo. O brilho dele, aparece mais, assim, os fiozinhos, as imperfeições, do que a câmera, tá? A minha câmera, ela deixa um pouquinho mais saturado. E se eu mexer ali na hora da edição, ela perde qualidade, não ia entregar. Então, eu acredito que é isso, gente, que vocês precisavam saber sobre o meu cabelo. Que vocês queriam saber sobre o meu cabelo. Descobri hoje que o meu cabelo, ele é mais pro ondulado. Eu sempre secava ele com o secador. Então, ele ficava só armado e liso, relativamente liso. E hoje, eu deixei secar natural sem pentear. E ele ficou super ondulado. Então, eu vou trazer um vídeo também, finalizando o meu cabelo ondulado pra gente ver. Mas, segredo, segredo. Só vou contar aqui pra vocês, né? Pra todo mundo. Que em breve, eu vou fazer uma progressiva sim, tá? Eu vou testar uma progressiva, porque eu gosto do meu cabelo liso, mais prático e rápido. Porque eu tenho muito cabelo. Eu tenho cabelo demais. Mas, antes disso, eu volto finalizando ele ondulado. Só pra gente ver matar a curiosidade. Tá bom, meus amores? Então, vão lá no Instagram e sigam. Que lá eu conto sempre os produtos novos, recebidos. O que eu vou testar. Lá tem vários vídeos também de produtos que eu já usei. Uma mini resenha, assim, de cada produto que eu tenho usado. Principalmente esses que eu falei pra vocês aqui, tá? Lá nos destaques, tem um destaque cabelo. Que tem um pouquinho mais também de informações pra vocês, tá? Agora, me conta aqui embaixo qual cuidado que você não tinha com seu cabelo. Se eu te ajudei. Ou me conta em algum cuidado que você me recomenda. Pra eu deixar o meu cabelo ainda mais bonito. Tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!